Na SACI, rede a construtora, você encontra o melhor em pisos, revestimentos, louças sanitárias, linha elétrica, hidráulica, tintas, ferramentas em geral, luminárias e muito mais. Confira algumas promoções. Caixa d'água mil litros, duzentos e vinte reais. Piso tipo A, Porto Velho, PEI, quatro, nove e sessenta. E mais, nas compras à vista, quinze por cento de desconto. Aceitamos cartões, hiper, visa, master e crediário próprio da loja. SACI, rede a construtora, faça uma visita. Natal, Caicó, Santa Cruz e Currais Novos.